Não vem ganhando pra furião, gosta de fazeosia Basta novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Você tá nesse bar da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada com cima da briga O 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 Venira do caponeão, gosta de fazeosia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Fica tentando esse bar da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada com cima da briga Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri